Aqui, bancada de branco, adrenalina e emoção, é muito mais que o campeão é o Santos do meu coração. O Santos do meu amor, o Santos do meu amor. Olá, saudações ao Vilegras e um abraço pra você que está nos acompanhando nesse exato momento, pra saber as últimas informações do time da Vila. Parabéns, parabéns Santos, ontem uma vitória expressiva e convincente pra cima do Coritiba, hein? A equipe ontem entrou com muita vontade e determinação, sabendo que tinha que fazer os três pontos, mas além de fazer os três pontos, montou, mostrou o futebol objetivo, o futebol com vontade de vencer mesmo, com garra. E a equipe conseguiu um placar que pra muitos não era esperado, mas pra quem sentia que ontem o Santos poderia golear, como foi o meu caso, eu mesmo falei no programa que o Santos ia ganhar de 3 a 0, né? Mas o quarto gol acabou contemplando o bom futebol que o time apresentou ontem, parabéns à equipe, parabéns ao técnico Fábio Carini, que mais uma vez protegeu a sua zaga, que continua sendo uma zaga difícil de se marcar. E parabéns a alguns jogadores que se destacaram na partida e é aquilo que nós vamos abordar hoje, porque o assunto mesmo é sem dúvida nenhuma a vitória frente à equipe do Coritiba. O Coritiba que veio pra tentar segurar um resultado pra eles interessante, que seria o empate, mas a força do Santos na Vila Belmiro mostrou a eficiência da equipe e o Peixe conseguiu mais uma grande vitória. Bem, o time acabou fazendo o resultado em que alguns jogadores acabaram se destacando e entre eles, né, porque nós temos aí alguns jogadores que tiveram um destaque todo especial na partida. Exemplo, Gabriel Brazão, um goleiro que veio meio que na dúvida se ele iria vingar ou não vingar no Santos. Isso porque o atleta, ao longo da sua carreira, disputou apenas 11 partidas como profissional, quer dizer, ficou na dúvida que ele poderia vir e envergar a camisa do time da Vila num campeonato duro que é o brasileiro, sabendo da responsabilidade que ele teria pra poder ajudar o Santos a buscar a sua subida pra primeira divisão do campeonato brasileiro. Foi o que aconteceu com muitos que não acreditaram no Gabriel Brazão e hoje já estão, né, mais tranquilos porque ele ontem, e não só ontem, já vem mostrando a sua eficiência embaixo do gol, acabou fazendo ontem algumas defesas importantes, duas pelo menos, ele acabou salvando o Santos de tomar o gol, em outras oportunidades também acabou se destacando no jogo e por isso merece todo o respeito por parte do torcedor que cada dia que passa confia ainda mais no goleiro Gabriel Brazão. Mesmo assim, mesmo assim a diretoria fica analisando, né, uma possível contratação, mas que aos poucos, do jeito que a coisa tá caminhando, e todo mundo torcendo pra que ele não se machuque, que ele continue assim, a diretoria tá abrindo mão de contratar um outro goleiro. E é por isso que o próprio presidente Marcelo Teixeira disse claramente que o prazo que o Santos tem pra contratar jogadores nessa janela é até setembro. Então até lá, vamos ver como é que se comporta, porque depois de setembro, amigão, restam apenas dois meses com o encerramento do campeonato, então é bem provável que o Santos não contrate goleiro e continue com o que tem, né, porque tem o Diogenes do gol, tem os goleiros da base, e o Gabriel Brazão vem mostrando. O jovem goleiro, que foi uma indicação do Fábio Carilli, desconhecido no mercado, essa era a verdade, porque ele jogou no Cruzeiro pela Copinha, se destacou lá atrás, né, em 2017, 2018, depois jogou a Copinha e foi negociado, foi pra Europa, voltou emprestado pro Cruzeiro de novo, não se firmou no Cruzeiro, voltou pra lá, voltou pra Europa, só jogou em time de segunda divisão, e aos poucos, né, acabou aí pegando uma oportunidade no Santos, e hoje ele vem mostrando aí muita força e segurança no gol do time da Vila. Bom, parabéns a Gabriel Brazão, que foi um dos jogadores importantes na vitória frente à equipe do Coritiba. Outro jogador, que a cada dia que passa, vem mostrando a sua qualidade técnica e também a segurança que ele tá passando, é o lateral direito JP Sherman. Ontem, mais uma vez, ele acabou entrando na partida, acabou mostrando toda a sua força, no finalzinho do jogo houve um probleminha lá, numa marcação que ele, né, pra alguns falhou, deu bobeira e o time do Curitiba quase acabou marcando, mas o Brazão fez uma baita defesa, mas é destaque também na vitória. Parabéns ao Sherman também, que jogou muita bola, foi eficiente no ataque, na marcação, teve jogadas importantes de linha de fundo, é um jogador que tem muita força, e aos poucos vai se segurando aí na posição de titular. Uma vez que o Aderlan não volta mais esse ano, né, ele tá aí brigando com o Rodrigo e com o Rainer, mas ele, se colocar todos eles na balança, o Sherman está um pouco mais à frente desses dois jogadores, por isso que o técnico Carilli mantém ele como titular. O Jair, zagueiro Jair também, outro destaque do time, juntamente com o Gil, acabaram fazendo uma dupla de zaga perfeita, né, os dois jogadores altos, jogadores que saem muito bem na bola dividida, jogadores que têm aí a segurança e a tranquilidade de se jogar com o Gil, que o Gil passa essa segurança ali atrás, e o Jair a cada partida vai crescendo também como zagueiro central. O Escobar, para alguns também, quando ele veio do Fortaleza, era um jogador que ninguém tava acreditando muito, ele não ficou no Fortaleza, vai vir pra cá, quer dizer, Felipe e Jonathan foram embora na troca, alguns colocaram dúvida na situação do Escobar, e aos poucos ele vem mostrando aí toda a sua força e ajudando muito na lateral esquerda, todo mundo aí, ninguém tá sentindo falta de nenhum lateral ali, com certeza, Escobar vem se firmando também como lateral. Souza entrou, foi mais ou menos, é lógico que não teve muito tempo de jogar, mas é o menino, né, João Schmidt, mais uma vez, valente, segurando ali, o meio campo ao lado do Diego Pituca, né, o Diego Pituca também acabou, junto com o João Schmidt, fazem uma dupla fantástica, pois o Sandri entrou só pra segurar, e o Juliano, que foi a baixa pior de todas, né, o jogador que entrou bem, fez o gol, né, ele tava muito bem no jogo, aí sentiu uma fisgada na coxa, na coxa direita, mais uma vez, tá no departamento médico, nós vamos saber logo mais à tarde qual foi a gravidade dessa contusão, tomara que não seja nada grave pra ele voltar rápido, né, alguns acham que ele não deveria ter jogado ontem, que ele deveria ter ficado no banco, até pra voltar aos poucos e vagar, mas o jogador já tava apto, né, o jogador já tinha saído do departamento médico, já tava trabalhando no campo, quer dizer, algum problema aconteceu ali pro Juliano sentir essa contusão, mas vamos ver como vai ficar. O Serginho entrou, né, ajudou o time, e um dos destaques, na minha opinião, além do Brazão, que foi lá defesa o principal jogador, pra mim, o jogador que mostrou que a cada jogo também parece que quando ele joga na Vila, ele se supera, né, tem uma qualidade incrível na batida da bola, e ontem, pra mim, ele foi o dono do jogo, Otero, não fez gol, mas participou dos três gols do time do Santos, um jogador que tem muito talento, qualidade no passe, qualidade nos arremates, e ontem ele mostrou isso daí, ajudando o time a conseguir a vitória, pra mim, Otero foi o dono do jogo ontem, juntamente com o Gabriel Brazão, se destacando na partida. Aí tivemos o Julio Furch fazer o gol, o William que entrou, e o Guilherme, esse daí também é um jogador que faz falta quando fica fora do time, e fez, né, muita falta, ele é um jogador rompedor, jogador que tem inteligência, velocidade, né, e ontem também foi o causador da vitória do Santos pra cima do Curitiba. Então, pra mim, esses jogadores se destacaram, foram os jogadores que acabaram empolgando a torcida ontem, e o Santos conseguiu aí esse grande resultado, 4x0 pra cima do Curitiba. Pensando agora no jogo do final de semana, o Santos vai até Maceió, vai enfrentar o CRB, né, uma partida que o Santos também tem que pontuar fora de casa, e encerra a participação do primeiro turno, jogando contra o Esporte na Vila Belmina. A gente sabe muito bem que o Santos hoje é líder absoluto, 32 pontos, o Santos, isso que a gente tem que analisar, né, o quinto colocado é o Mirassol com 25, quer dizer, o Santos colocou hoje sete pontos em cima do quinto colocado, uma gordurinha, pensando em classificação, né, mas eu acredito muito que o Santos vai ser campeão desse campeonato, até porque tem muito mais força, o Santos já tá mostrando que tá engrenando na competição, já sabendo como se joga a segunda divisão, e o Santos tá aí, mostrando toda essa qualidade e vai partir pra cima, né, pra poder ficar em primeiro lugar e conseguir aí o título e subir rapidinho, né, é isso que todo mundo espera. Mas o bom jogo de ontem mostrou essa qualidade que o Santos tem. Bom, pra encerrar o noticiário, a gente sabe que aí, já falei, o Santos é o primeiro com 32, depois temos aí o Vila Nova 28, o América 27, o Novo Horizontino com 26 e o Mirassol com 25, que são os cinco primeiros colocados do campeonato brasileiro. Uma novidade foi a presença do Raio, o Rodrigo, né, atacante da equipe do Real Madrid, que foi no CT Rei Pelé visitar os seus companheiros, né, e acabou indo pra lá, bateu uma bolinha lá, bateu papo com todo mundo, fez um leve... Rodrigo, que hoje é um dos destaques da seleção brasileira e também da equipe do Real Madrid. E o negócio muito legal que aconteceu, né, com o jogador da equipe do Real Madrid, do Real Madrid, não, jogador do Barcelona, que é o da seleção, o Lamine Yamal, vestiu a camisa que o Rodrigo... O Rodrigo, foi o próprio Neymar, né, que presenteou ele, foi a camisa número 11 do Santos, e o Peixe, o Peixe, a diretoria inteligente do departamento de marketing, mandou um convite pra ele, pra ele poder visitar. Ele não tá na Espanha, tá viajando pra outro setor aí, mas o Santos já convidou o Yamal pra vir à Vila Belmiro, pra conhecer a Vila Belmiro. Vamos ver, né, se ele numa dessas pode vir aí, ficar aí com o Rodrigo, que é o que conhece ele também, do Real Madrid, são todos ali, né, não amigos, mas são conhecidos, pode ser até amigo, mas numa dessas, o próprio Yamal pode vir conhecer a Vila Belmiro. O Santos convida. Convidou, convidou. Agora, se ele vai vir, já é um outro departamento. Ele tá de férias na Grécia, né, então, com isso, o Madre falava, deixa eu dar uma escapadinha, vou até o Brasil, vou conhecer a Vila Belmiro, né, e ver aí aonde jogou o maior jogador de todos os tempos, que foi o Rei Pelé. Não é isso? Então, vamos ver. Olha só que legal. Ele escreveu, ele colocou uma nota, dizendo o seguinte, quando ele vestiu a camisa. Essa camisa é mesmo histórica. Yamal, vamos te dar o novo, quem mandou foi o Santos, né, vamos te dar o novo manto sagrado. Se preferir, você pode vir pegá-lo na Vila Belmiro e aproveitar para visitar o tempo sagrado do futebol mundial durante suas férias. Saudações em preto e branco, menino da Vila escreveu o Santos, mandando para ele o recadinho, e ele não respondeu ainda, mas a diretoria espera a resposta do Yamal para poder vir conhecer a Vila Belmiro. Bem, meus amigos, eu volto a repetir. Você já fez inscrição no canal do Baixado Esporte para concorrer à camisa do Beixe? Olha aí, ó. Promoção, meu time do coração, para você participar e concorrer nessa camisa que eu vou sortear no dia 31 agora. Basta você fazer a inscrição no canal, é simples, hein? É só você entrar no canal do YouTube e clicar lá onde está aquela palavra inscreva-se. É só clicar ali e você vai se inscrever e vai colocar a frase depois num comentário. Eu quero o Santos na Série A e a cidade de onde você está falando. Com isso, você já está apto a concorrer à camisa do Santos. E um detalhe todo especial, meu amigo, camisa personalizada, onde você pode escolher qualquer uma delas, né? ou a branca, ou a listrada, ou qualquer outra camisa e personalizar. Colocar o nome na camisa que você quer e o número também. Você pode escolher qualquer camisa do Santos. Coloque. E eu vou te falar, quer ver só? Eu vou mostrar para você. Aqui está, Santos História. Eu fui buscar a camisa e personalizei essa daqui. Como você pode fazer também. Olha aqui. Eu coloquei essa do Pelé. a camisa que eu fui buscar lá na Santos História, lá na Vila Belmiro. Um abraço ao pessoal das lojas da Esportiva, que eles estão conosco nessa promoção. E a camisa do Santos, você escolhe o que você quer e personaliza. Já pensou, rapaz? Você com a sorte aí, participando do sorteio do dia 31, ganha a camisa. Aí, se você mora em qualquer outro lugar da Baixada, qualquer cidade do Brasil, aí você fala, Guido, eu quero colocar na camisa o número tal com o nome tal. Pronto. Eu mando fazer e você vai receber na sua casa. Tá bom? Conto com você, hein? Não esquece de dar aquele like e participar da promoção, né? Meu time do coração e a frase que eu vou falar. Eu quero o Santos da Série A para concorrer à camisa do time da Vila. Olha, amigão, a qualquer momento eu volto com mais informações para falar do Juliano, que está fazendo o exame agora de restaurância para saber o que aconteceu com ele. Sabendo da notícia, a gente volta para informar vocês. Um abraço a todos, saudações alvinegras e até a próxima. Tchau!